E se daqui está no meu bem com uma fossa danada Eu quero amor e muito carinho Não quero que veja que estou aguardo Que nesta noite não fico sozinho Quero amarecer com alguém a meu lado Esta noite eu preciso De uma mulher sorriso pra ficar comigo Se é somente minha Vou curar a paixão Vou gastar o barão Mas quero uma mulher esta noite meia Você sabe, esta noite eu estou chorando Vou fazer uma regaça Eu vim em longe, revê uma pessoa Que no mês passado deixei a chorar Mas as mulheres só se chora à toa Tenho um mês e pouco, vou de me esperar Cheio de amor está meu coração Mas vou amar quem quer ser amada Estou disposto a gastar o barão Mas quero um coração De uma mulher chorada Ai, esta noite eu preciso De uma mulher sorriso pra ficar comigo Se é somente minha Ai, vou curar a paixão Vou gastar o barão Mas quero uma mulher esta noite meia Amém É Tchau, tchau.